Bem-vindo ao segundo gameplay de Resident Evil 7 Beginning Hour Eu tô errando, desculpa gente E aqui a gente só vai explorar os segredos desse teaser O objetivo ainda é sair da casa Mas existem alguns segredos, por exemplo A gente já sabe, por exemplo Que aqui embaixo tem um negocinho secreto, né? Sim, que você puxa e abre uma Então vamos tentar puxar ele Olha aí, se eu chegar bem perto dele Eu consigo já abrir E era uma coisa que a gente não fazia ideia Antes de terminar o jogo principal Então aqui a gente já tem um segredo Aqui tem um papelzinho, é o de sempre, né? E aí a gente já vai entrar aqui embaixo E ver se tem a chave Vamos ver se tem a chave Não tem a chave pra gente fugir da casa Tá vendo? Mas deve ter uma coisa aqui nessa mesa Que é um fusível Olha aí o fusível que a gente tanto queria Vamos abaixar aqui E vamos botar o fusível Aqui E era uma coisa que a gente não tinha encontrado antes, né? Então, triângulo pra abrir meu inventário E eu vou equipar ele aqui Bom, eu não consigo usar o fusível aqui ainda Mas eu já tenho ele pra usar Então a gente vai explorar um pouco mais a casa Aqui eu consigo abrir a porta Tem alguém andando em cima Andando aqui em cima, né? E aqui eu já consigo ver mais algumas coisas Aqui não tem nenhum item Aqui a porta continua trancada E aqui na frente A gente vai pegar o nosso item interativo Que é o dedo do manequim Tá aí o dedo do manequim E ele vai servir pra alguma coisa daqui a pouco Olha, triângulo eu consigo checar o meu inventário Pra que tá o dedo do manequim aqui em cima Então, aqui em cima também Eu consigo Já verificar que tem Algumas coisas Tem um barulho aqui, tem um botão E a gente tem que ativar esse botão E pra ativar esse botão A gente tem que botar o fusível lá Naquele lugar Eu não sei se eu consigo botar o fusível ainda Se eu tenho que passar pela Pela fita de vídeo Eu não sei, vamos testar É, realmente eu não consigo botar o fusível ainda Então, seguindo aqui Pela casa A gente já sabe o que tem aqui Tem várias coisas creepy e grosseiras e tal É E, enfim Eu não vou abrir as coisas Coisas que não precisamos ver de novo Não precisamos E aqui a gente tem Essa corrente, né? Que a gente vai ter que abrir pra pegar A fita de VHS E aqui vai ter um mataduruzinho, né? A gente vai pegar Esse item aqui E vai ter uma boneca caindo lá na frente Pra a gente não se assustar De novo, né? E a vida é triste pra essa galera Que fica presa no meio do nada Vamos abrir isso aqui com Um cortador De unha para gigante E pegar a filmagem da casa abandonada E com essa filmagem A gente vai poder jogar, né? A coisa interativa Lá do Do primeiro gameplay que a gente fez A gente vai jogar de novo Mas tem alguns segredos Que a gente vai ter que investigar Eita, barulho Eu acho que ainda não consigo Interagir com o Ah, agora eu consigo Olha aí Eu consigo interagir Então vamos botar o fusível aqui Então agora a escada lá em cima Vai estar ligada Vai funcionar Mas antes eu vou usar o VHS Porque tem um segredo Que a gente precisa pegar aqui Tá? Então vamos só acelerar um pouquinho Porque a gente já sabe o que acontece Então aqui a gente está já explorando Dentro da casa Você viu o gameplay interior Você sabe o que acontece aqui Mas tem um segredo Que a gente não chegou a interagir Que é o seguinte Existe uma forma de abrir Essa gaveta aqui Que está pegando uma chave E aí a gente tem uma forma A gente encontra que aqui é uma chave Não é uma chave É alguma coisa para forçar A gaveta está aqui É meio difícil de ver e pegar Tem uma posição bem Gássua Em português Nossa E aí eu consegui Abrir isso aqui Eu vou equipar Deixa eu verificar Olha, é um negócio É uma chavezinha E a gente sabe que o Audrey Ele vai sumir Mas antes da gente prosseguir A gente vai usar isso aqui Para abrir essa gaveta Eu não vi, cara Desculpa Ele foi lá para lá Morreu Provavelmente Já está num gancho Como a gente viu E aí eu abro as duas gavetas E com isso No futuro Como essa gravação se passa no passado No futuro Elas vão estar abertas Quando eu for investigar Entendeu? É por isso que eu deixei elas abertas Que no futuro Eu não tenho como pegar essa chave Então agora A gente vai terminar o vídeo E aí a gente vai continuar no futuro Então agora que a gente está no futuro A gente pode voltar lá para a cozinha E a gente sabe que as gavetas vão estar abertas Destrancadas pelo menos Porque a gente chegou A destrancar Eita O barulho ali Está em cima também Então vamos tentar Olha ali Está aberto agora E aí aqui a gente tem Um machado A gente pode Quebrar A porra toda Olha ali Inclusive Será que eu consigo quebrar aquele bebê De plástico? Vamos tentar editar Vamos tentar isso Se der ruim a gente volta Na edição 1 Eu consigo editar Ih aqui eu consigo mexer É O bebê a gente foi verificar E não tem bebê nenhum lá Então agora que eu tenho machado Eu não sei nem para que isso vai servir Mas vamos subir aqui Vamos continuar explorando Os segredos Olha o barulho Olha Está vendo? Então parece que tem um negócio aqui em cima Porque Ah aqui tem uma caixa Caixa Você sabe Caixa a gente pode quebrar Olha como essa está inteira Então Não comigo Não tem nada aqui Olha Desmontou tudo Não tem nada Tipo de prédio Aqui Os manequinhos Não acontece nada neles Então vamos apertar o botão Para a gente abrir aqui As escadas E stairs E aí a gente vai abrir Um novo andar Que a gente não verificou Não conhecia No jogo original No primeiro gameplay Isso aqui Tem uma novidade Tem uma certa novidade aqui Em relação ao primeiro Demo que foi lançado Antes de entrar aqui Nessa porta Eu vou verificar Esse corredor Até o final Que eu não sei Tem algumas coisas aqui Eu não consigo Abrir essa porta ainda Parece que ela está Fechada Parece que ela vai ser Aberta só no próximo gameplay No próximo atualização Que a gente vai poder Verificar novos itens E novas áreas Legal que eu posso mirar Se eu segurar o R2 Eu consigo mirar E aqui a gente vai abrir Uma nova área Uma nova completa área Daqui eu vou Nessa casa Eita Tem um manequinho aqui E aí Bralha Beleza Aqui a gente tem Um telefone Tem uma fotografia Uma coisa Uma foto E essa fotografia É delícia De um helicóptero É Mas se você olhar perto Muito perto Vou dar um foco ali Tem um símbolo da Umbrella Por isso Está vendo? O guarda-chuvinha Verdade Dá pra ver E aqui atrás Está escrito Eles estão nos observando Daquele helicóptero Então parece que a Umbrella Estava observando A família Entendeu? Ah Quem morava aqui Do helicóptero E aqui tem mais alguns segredos Olha só tem uma área Completamente nova aqui Eu vou cobrar essa caixa Na verdade Eu tenho que cobrar todas as caixas Que puder Para ver se eu acho alguma coisa Aqui tem mais alguma coisa Aqui Eita Tem munição Olha aí Munição de arma de mão De handgun Cara Que criação forte É handgun Munição de arma de mão Aqui tem as chaves do porão Você lembra? Das chaves do porão O porão a gente Acessou lá no VHS No primeiro gameplay Parece que a gente vai poder Explorar ele Num próximo jogo Essa chave Não vai servir pra nada agora Então eu não vou pegar ela ainda Porque ela ativa Um final secreto Então vamos Ah tem mais uma munição aqui Deixa eu bater em tudo aqui Tem mais uma caixa aqui Vamos ver Olha aí Quebrei Tem nada aqui Tem mais uma Olha aí Uma escada aqui Ah tem uma Parece uma saída Talvez eu possa Sair por aqui Entendeu? No próximo jogo E aí eu não saí pela porta da frente Eu saio por aqui O que mais tem aqui? Olha O que que tá escrito ali? Tá Tem um objeto feito de celulose Eita Parece uma mão Deixa eu verificar A mão daquele dele Eu acho que sim Verificar Então olha só É uma mão É realmente uma mão E a gente pode encaixar o dedo aqui Então vamos encaixar Que loucura isso tudo Sim E agora que a gente combinou A gente tem uma mão Que aponta Tá vendo? Isso aqui vai servir pra alguma coisa Mas nessa demonstração Ainda não tem utilidade Eles não deram uma utilidade Pra esse próximo atualização Você vai poder encaixar Tem alguma coisa escrita aí Tem alguma coisa aqui Cinco convidados mortos Mas onde ninguém sabe Nada aponta para a cova deles Então parece um manequim Quando a gente botar a mão no manequim Ele vai apontar Onde é que estão as covas Dos cinco convidados mortos Entendeu? Eu acho que essa é a lógica É Quebrar mais alguma coisa aqui Mais umas caixas Nada Nada de que preste Tem uma porta aqui A gente viu de lá Vamos ver Deixa eu ver essa porta aqui Não Tá acertada Eu podia quebrar né Tipo melhor estilo iluminado Tipo iluminado sabe Here's Johnny Já foi Abriu Nossa Ele bate muito mal Não é? Ou esse machado é uma merda Sim Só pode Possível Olha aí Eu consigo derrubar os manequinhos Mas a mesma coisa Eu vou dar uma acertada A gente consegue sim Olha aí Nossa Olha aí Sertiva Meu Deus É irado Eu gostei disso Divertida Agora a gente vai pegar essa chave A basement key Que é a chave do porão E ela serve pra gente Realmente explorar O porão Mas quando eu pego essa chave Eu começo a tocar o telefone Então a gente vai atender o telefone Talvez Ativar um novo final Vamos ver Como assim? Como assim? Eita enigma Eita enigma Acaba os segredos Do Resident Evil 7 A nova demonstração E aí é o mesmo final Que a gente viu Na outra vez No primeiro gameplay Então se você gostou Deixa sua curtida Deixa o joinha aí pra gente Não se esqueça de se inscrever no canal Pra ver nossos gameplays De The Resident Evil 7 Dos jogos que aparecerem Conhece também o canal da Jessie A Terra do Jessie Link na descrição Ou no card também Se você tem algumas teorias Sobre o que pode ser A chave que a gente encontrou A mão do manequim Deixa aqui nos comentários Também pra gente saber Qual é o sombrilhão Sobre as teorias Desse teaser Que a gente acabou de jogar Muito obrigado até aqui Eu sou o Fernando Tchon E até o próximo gameplay Valeu Obrigado